O Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto, faz sucesso entre as pessoas que procuram um ambiente descontraído e uma ótima gastronomia, com as melhores porções de peixes e frutos do mar de Ribeirão e região. Renan, e aquela super promoção de segunda, terça e quarta, continua no Bar do Peixinho? Claro, que é uma promoção bacana de segunda-feira. Criante pedindo uma porção, de cortesia, ele ganha um suco de laranja ou um refrigerante de 2 litros. E na terça? Na terça-feira, a promoção da sobremesa. Pedindo uma porção, ele pode escolher uma taça Kinder ou uma taça Merengue. E na quarta-feira, Renan? Na quarta-feira, 50% de desconto nas entradas. Renan, e aquela promoção maravilhosa para reunir a galera? Claro, a promoção Happy Hour, de segunda a quarta-feira. Acima de 8 pessoas, R$ 36,00 por pessoa e R$ 10,00 a bebida, que seria refrigerante ou suco. Seja bem-vindo, venha para o Peixinho Tradicional. Faça parte dessa história, você também. Venha saborear os deliciosos pratos do Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto.